A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Fiat, aqui é Duna, Freta, Mega Liquidação Freta, a loja mais completa para transformar sua casa, Metropolitan Mall, entre e se encante, e Unesc, experiência que tem valor, venha para a Unesc, a nossa universidade. Arraste os tívoros tão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, e tá começando aqui na rádio, sou maior comigo, Mano Dal Ponte, ela que não joga nem dama. Nossa, eu sou boa, sou boa no tênis de mesa. Felipe, eu achava que eu ia trazer a raquete para me desafiar, de verdade, é um dos meus talentos, jogo muito, jogo muito tênis de mesa. Tá começando o que, Faião? Hã? Tu trouxe? Ah, vai. Então eu vou desafiar hoje o nosso campeão aqui, programa do avesso no ar, hoje recebendo um atleta de tênis de mesa, que vai ensinar Mano Dal Ponte a pegar na raquete. Eu já tentei jogar, mas não dá. Qualquer coisa esportiva... Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Tênis de mesa é bom. Mas eu chamo de ping-pong, pode ser? Não. Não. Por que que não? Ping-pong não dá dinheiro, eu gosto de dinheiro. Ah, o tênis de mesa dá dinheiro, ping-pong não dá, Felipe, é mais ou menos assim? É igual chamar suíno de porco. Felipe Formentim, bem-vindo ao programa do avesso, tudo bem? Opa, tudo ótimo. Felipe, você joga desde sete anos de idade? Isso, eu comecei muito cedo, né? Primeira vez assim que eu tive o contato com o esporte mesmo, tênis de mesa, né? Eu jogava o ping-pong desde sempre, na verdade, sempre tive interesse. Brincava na escola... É mais recreativo, né? Isso, é. Mas um dia, né, eu tava jogando bola, eu jogava bola também, joguei muito cedo. Tava jogando bola e começou a chover e eu fui pra dentro do ginásio por causa da chuva. E daí escutei o barulhinho da bolinha e tac, 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 vamos lá ver. Subimos, olhamos assim... Aqui em Criciúma, isso. Criciúma, em Criciúma, ali no ginásio, na Fundação Municipal de Esportes. E aí era uma porta de vidro, a gente olhou assim, né, eu e dois amigos, crianças, assim, olhou, meio escondidinho, e aí os caras batendo bola e tudo bem rápido, e eu, meu Deus, que coisa massa. Você era novinho, você era novinho? É, eu tinha cerca ali de seis, sete anos, né? Eu morava do lado do ginásio de esportes. Estava sempre metido e tal. Isso, é. E daí me convidaram pra entrar, eu já gostava, eu pegava errado, não sabia pegar na raquete, aí me ensinaram. Tem um jeitinho, né? Isso, tem as empunhaduras corretas, né? Então, foi dali que começou, no mesmo ano, isso era final do ano. Começou o ano seguinte, eu já fui pra competição estadual, já fui ganhando tudo e daí pra frente não parei mais. Não, Felipe, eu tenho medo daqueles japoneses, quando eu vejo eles jogando ping-pong. É, não. Os japoneses, coreanos, chinês, aquela rapaziada toda ali. Eles são mais ágeis? Não, eu fico com medo, cara, vendo eles jogar. Não é questão de ser mais ágeis, na verdade, é por causa que, é que nem aqui, o Brasil, porque o Brasil é o país do futebol, porque todo mundo nasce e ganha uma bola, né? Então, tu pega na China, por exemplo, além de eles terem, não sei quantos bilhões, tem mais habitantes que qualquer outro país, lá o que eles ganham é uma bolinha de tênis de mesa, uma raquete. Exato. Tu vai nas praças e tem mesas disponíveis pra jogar. Aqui a gente tem campos disponíveis pra jogar. Então, a diferença, na verdade, eu acho que é... É, a diferença eu acho que é o número, a quantidade, né? Quanto mais praticantes, assim, aparecem aqueles talentos. Mas eles são os melhores do mundo, aqueles caras lá ou não? Como é que é? Hoje em dia, a potência é a China, né? A China é. É, mas eu acredito que se deva quanto a isso, assim, né? Por causa que tem pessoas que, de fato, em determinadas atividades, não só esportes, têm um talento nato, né? E pra isso, tu precisa conhecer milhares de pessoas até encontrar essa pessoa. Mas todo mundo pode jogar tênis de mesa? Com certeza. Mas não tem os caras que são muito descoordenados? Tem gente que é descoordenado demais, né? Tem, tem. É ruim. Tem que ter uma coordenação, mulher, pra jogar, né? Sempre tem, né? A gente, eu que jogo há muitos anos, então a gente vê aquele que é muito dedicado, mas que é complicado pra ele aprender. E tem aquele que, às vezes, é largado, não tá nem aí, mas ele, tudo ele aprende mais fácil, tudo é mais rápido. O que que é mais difícil no tênis de mesa? No tênis de mesa é um... o esporte, o tênis de mesa é o segundo esporte que mais usa o cérebro, né? Primeiro é o xadrez? Primeiro é o xadrez. Então, por quê? Caramba, eu não sabia disso. É, o pessoal não faz ideia, porque é acostumado com pingue-pongue, né? E o tênis de mesa é muito mais complexo que isso, porque as borrachas, elas emitem efeito. Então, pensa, são estratégias que tu tem que saber. Pra como pegar a bola, tu tem que, em léssimo de segundo, determinar qual efeito teu adversário botou, aonde tu vai botar a bola, as possibilidades, porque como é muito rápido, então tu tem que prever o que que vai acontecer. Então, assim, reflexo, agilidade, esforço físico, são estratégia, né? Questão de... Você já viu aquela cena do Forrest Gump com a raquetinha de tênis de mesa? Ah, já, já. Não lembro, não viu o Forrest Gump? Lógico que não. É óbvio, né? Ele começa a jogar tênis de mesa, ele fica o melhor do melhor do mundo, acho. Ah, o cara é mais ou menos assim? É. Mas quanto tempo você joga pra jogar bem tênis de mesa? Porque, sabe o que que eu acho maldito? Porque, assim, ó, o futebol é um esporte que, se tu tiver ruim e bom, todo mundo joga. Só que se eu for jogar com você e você souber jogar, e eu não sei jogar tênis de mesa, não dá jogo. É. É muito chato, entende, Pitty? Quando um joga um pouquinho mais que o outro, já não dá jogo, entendeu? Já é um negócio que complica ali. É assim, não é? Um pouco? É um pouco. Eu acredito que a diferença tenha nos dois, só porque no tênis de mesa é fato que é mais a questão de um atleta pra uma pessoa amadora, né? Porque se tu pegar também no futebol, como tu deu o exemplo, pegar um atleta profissional, ele vai jogar pegando leve e tal, porque se ele for jogar no nível dele... No nível rádio. É, não dá, mas assim, o tênis de mesa é um pouco mais fácil, às vezes a pessoa não precisa nem ser um nível muito alto pra já conseguir acabar com qualquer outro que não conhece as técnicas do tênis de mesa, por causa da questão do efeito. Tá, nós estamos falando aqui com o Felipe, tênis de mesa, mas você é atleta paraolímpico, é isso? Isso, sou atleta paraolímpico. Em que momento isso entra na sua vida? Então, eu comecei como olímpico, né? Eu jogava, hoje eu não tenho uma das pernas, né? Perna esquerda? Perna esquerda, isso. Do que um acidente, como é que foi? Eu tive um câncer, assim, resumidamente, né? Um câncer também. Bem novinho. Bem novinho. A minha história, na verdade, é bem longa, assim, bem louca, mas a princípio eu tive um câncer, né? Então, eu jogava tênis de mesa já antes, já competia, já tinha vários resultados no Olímpico, que se diz, né? Então, quando eu tinha... Olímpico, entre aspas, normal. Normal, exato. Fala, normal. Categoria normal, exato. Então, daí, eu tive o câncer, mais ou menos ali, quando eu tinha uns 13 anos, amputei a perna com 15 e voltei ao esporte com 15 anos, então, né? E aí, foi onde eu voltei a competir e tive sorte, assim, fui, talvez, por eu já ter a técnica antes, então... Você já tinha um manjado. É, já tinha uma noção. Mas eu imagino o pesadelo na tua cabeça, quando tu foi, né, amputar a perna, tu não pensou que ia voltar? Pensou? Como é que eu vou continuar jogando? Já tenho muitos títulos. Tua vida... Você pensou que a sua vida seria normal de novo? Aí que entra a história louca que eu teria que contar pra vocês entenderem. A gente quer saber, né? Adoramos histórias loucas, pai. Você está no lugar certo. Temos tempo pra isso? Ah, mãe, tem uma hora. Tá na sua, pai. Tá bom, uma hora. Então, é porque, assim, ó, a minha história começa com o câncer, certo? Porém, a amputação não tem nada a ver com o câncer. Então, o problema é que se eu fosse resumir, como as pessoas resumem, né, um acidente, ah, o que aconteceu contigo? Foi moto? Foi uma doença? Foi isso? Nasci assim? Dá pra resumir. Se eu fosse resumir dessa maneira o motivo real da minha amputação, eu teria que dizer que eu escolhi amputar a perna. Então, não faria sentido. Eu tenho que explicar o porquê que eu cheguei ao ponto de escolher amputar a perna. Quando eu amputei a perna, só pra contextualizar, eu não tinha mais câncer, eu já fazia dois anos. Então, não teve ligação com o câncer. Então, por que, Filipe, que tu amputou a perna? A história começa com o câncer. Eu descobri, tava andando de skate, eu sempre fui um rapaz do esportes, praticava vários esportes, jogava, era contratado da Anjo, por exemplo, futsal também, né, mas enfim. Caí de skate, descobri o câncer e comecei a tratar. Foi feito o tratamento, resumidamente, fui pra São Paulo. Em São Paulo, eles trocaram, o câncer era no fêmur, que é o osso da coxa, né, da perna esquerda. Então, eles trocaram o fêmur, botaram uma prótese interna. Então, manteve a minha perna normal, musculatura, tendão, tudo absolutamente normal. E essa prótese que eles botaram na minha perna, ela veio de fora. Eu fiz tudo lá com... era considerado o maior ortopedista do Brasil e tal, o doutor Walter Pena, ele trouxe essa prótese que não tava no mercado ainda na época, né? Então, ele trouxe essa prótese que era um material completamente diferente do que o pessoal tava acostumado aqui, que era um ferro e tal. Então, qual era o problema dessa prótese? Essa prótese, primeiramente, problema não. Ela era perfeita, vamos dizer assim. Ela prometia ser mais leve do que o osso, mais resistente do que o osso e não ter rejeição do organismo, que acontecia muito isso. E, de fato, foi. Deu tudo certo a cirurgia, fiquei curado do câncer, isso em 2009, né? E o problema foi que, quando eu voltei pra cá, pra Criciúma, eu voltei a fazer as atividades que eu fazia, né? E voltei a cair, que era normal. Então, agora, quando eu caí, a primeira vez que eu tive um acidente, o médico foi bater o raio-x e tava, tipo assim, não aparecia como ele imaginava que deveria aparecer uma prótese, porque apareciam uns vãos pretos, que eram peças que não apareciam no raio-x. E o médico nunca tinha visto, só porque eu não lembro qual médico foi na época que me atendeu, mas ao invés de ele dizer, ó, nunca vi e tal, não tô sabendo interpretar o exame, não. Ele disse que tava fora do lugar e pediu pra mim ficar dois meses sem mexer a perna. Não tem. Então, fiquei, só obedeci, obviamente. Dois meses sem mexer a perna é repouso? Repouso, repouso, comecei a andar de muleta e andava com ela dobrada, como se eu tivesse torcido o pé, as pessoas achavam que eu tinha torcido o pé, porque a perna esteticamente tava normal. Mas a gente sabe que quando tu fica sem mexer uma parte, qualquer parte do corpo... Atrofia. Qualquer pessoa, exato, atrofia, foi o que começou a acontecer. Passou esses dois meses, eu tive que fazer fisioterapia pra tirar essa atrofia. Eu fiz cerca de duas fisioterapias, batemos o carro. Mais dois meses sem mexer a perna. Enfim, fiquei quatro meses praticamente sem mexer a perna. Não tem mais nada a ver com o câncer, como eu disse, mas teve esse problema. Então, assim, quando eu voltei depois desses quatro meses, não tinha mais resultado a fisioterapia, porque tinha atrofiado muito, então eu sentia muita dor. E o que eu ganhava de resultado num dia na fisioterapia, no outro dia já tinha regredido. Então, eu tinha que voltar pra São Paulo pro médico mesmo, que me operou, e verificar, ver se tava alguma coisa fora do lugar, enfim. Só porque a gente já tinha gasto muito dinheiro. E aí, minha mãe perguntou pra mim, né, se eu poderia esperar até o fim do ano pra gente tá indo pra São Paulo, pra ela tentar se reestruturar, né? Daí, eu, não, tudo bem. Então, isso foi o ano de 2010. O ano de 2010, eu passei sem tá caminhando com as duas pernas. Eu passei o ano de 2010 fazendo tudo de muleta. Foi a minha primeira experiência de muleta. Tinha muita dor? Não, porque a perna simplesmente atrofiou naquela posição, e aí eu voltei. Não doía mais, né? É, não... Só ficou ali atrofiado, então eu não podia tá usando mais a perna. Eu tinha que esperar ir pra São Paulo pra ele tirar aquela atrofia. E aí, passei o ano de 2010, voltei às aulas, tudo de muleta, né? Voltei ao treino, voltei a fazer as atividades que eu tinha. No treino, o meu técnico me deixou bater uma bolinha e tal. E aí, eu ganhei de um pessoal já com as duas perninhas, eu de muleta ali parado. Tá bom, porque é futebol? Não, tenis de mesa. Ah, tá, bateu a bolinha. Mas aí, tu jogava com uma muleta? Isso. Só com uma? A raquete na mão? No caso, eu uso a mão direita, né, pra jogar. E eu uso a muleta como apoio, como se fosse a minha perna esquerda, né? Então, eu uso a muleta na mão esquerda, a raquete na mão direita. Tu não tem a prótese? Não. Eu tô indo atrás disso, porque hoje eu preciso dessa prótese. Seria mais fácil? Isso. Eu competo, né, sem a prótese. Tá. Né? Então, assim, basicamente foi isso. O ano de 2010 foi onde eu comecei a ver uma outra realidade, né? E aí, eu peguei e comecei a pensar. Eu sempre penso muito no meu futuro. Eu comecei a pensar no meu futuro. Como que seria? Aí, eu pensei. Tá, eu vou pra São Paulo. Então, em São Paulo, eles vão fazer sei lá o que lá com a minha perna. E eu vou voltar pra Criciúma com a perna normal. Beleza. Eu vou voltar a querer fazer esporte. E eu vou voltar a cair. E quando eu cair, será que eu vou ter que passar por tudo isso de novo? Será que vai ser sempre assim? Então, o que uma pessoa comum iria tomar como decisão? Vou parar de fazer esporte radical e tal. Vou ter uma vida mais tranquila pra viver com as minhas pernas sem me incomodar. Eu tentei imaginar eu tendo essa vida normal. Quando eu imaginei eu largando o esporte, eu senti muito mal. Eu me senti muito mal. Eu vi que eu não ia ser feliz. E aí que entrou o ponto-chave. Eu era muito preconceituoso. Eu não conhecia nenhum deficiente físico. Então, o que eu ia fazer? Eu não podia pedir pra amputar a perna e virar um deficiente físico. Um coitadinho que precisava de ajuda. Eu imaginava, eu via dessa maneira a deficiência. Foi aonde eu pesquisei a primeira vez no Google. Bem ignorante, botei lá, homem sem perna. Eu fui pesquisando, pesquisando. E vendo coisas simples, mas que pra mim já eram uma surpresa. Eu lembro que eu achei, por exemplo, um cara no Facebook, que daí ele era médico. Eu falei, o cara sem uma perna, médico? E aí ele casado com uma mulher linda. Daí eu, caramba, o que esse mulherão quer que esse cara sem uma perna? Já pensou por aquele lado. Danado. Exato. Eu tava preocupado com todas as áreas, né? Mas assim, chegou um momento que eu peguei e pensei. Quer saber? Eu não vou pesquisar mais nada. Eu vou amputar a perna e eu vou fazer tudo o que eu quiser. Você decidiu assim, assim mesmo? Eu decidi. Mas ninguém tinha te falado até então? Então tá, filho. Vamos amputar tua perna? Não. Ninguém te falou nada? Não, bem pelo contrário. Médico, físio, nada, nada, nada? Bem pelo contrário. Muito pelo contrário. Até o último momento, na verdade. Isso tudo eu tava pensando sozinho. Eu passei esse ano amadurecendo essa ideia sozinho. Porque eu sabia que se eu comentasse com alguém, nossa, eles iam, enfim. Todo mundo ia contra você. Com certeza, né? Então assim, eu fui deixando, escondendo aquilo ali pra mim. Mas eu já tava decidindo. Então quando eu voltei em São Paulo, que todo mundo imaginou que eu só ia... Você vai contar na volta o que você fez em São Paulo? Sustentável. Não, não, não. Você vai contar na volta, cara. Que história desse cara, vai. Quem tá aqui hoje, Pitburgo? Felipe Formand. É mesa tenista? Isso. Mesa tenista? Mesa, né? Mesa tenista. É ping pong man, a gente já vai. Aqui é Michelle Silveira, psicóloga especialista em avaliação psicológica. E a moda hoje é buscar cada vez mais o seu valor humano, o autoconhecimento. Assim como as grandes reflexões do Programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Já voltamos, Pitburgo onde? Programa do Avesso. Hoje, tênis de mesa, superação. A história tá começando a ficar boa aqui. Felipe Formentinho hoje com a gente. O Luca tá na escuta dizendo que massa o Felipe, ele trabalha ou trabalhava no Senac. Top. Top, é isso? É isso, trabalha no Senac. Trabalha no Senac? Eu, Lucas. Fui professor de Senac, me orgulho muito dessa história. Sério? Fui, cara. Que instituição maravilhosa. Tá, mas eu quero saber o seguinte, a minha história não interessa. Eu quero saber da tua. Continua, chegasse em São Paulo. Você falou, você decidiu ir pra São Paulo que tava com a ideia de... Você decidiu que ia amputar a sua perna. Isso. Como é que foi isso, vai? Na verdade, né, eu indo pra São Paulo, ninguém sabia que eu tava com essa ideia louca na cabeça. Você tinha quantos anos? 15? Não, não. Você tinha 14 ou 15? Eu tinha 14 pra 15 anos. 14 pra 15, vai. Isso. Então, assim, ninguém fazia ideia do que eu tava pensando ali. A família naquela expectativa, né? Família já toda feliz, na verdade, por eu ter ficado curado do câncer, por eu estar com as duas pernas, enfim, todo aquele negócio. Então, eu voltando pra São Paulo, eles só acharam que eu iria tirar aquela atrofia e voltar andando, voltando às minhas atividades normal. Quando cheguei em São Paulo, aí o médico, quando foi ver minha perna, foi ali que eu decidi, de certeza mesmo. Mas era o mesmo médico? Não, não. Isso, isso. O da prótese, o cara que tinha... É o mesmo médico, certo? Valter Pena, lá em São Paulo. Aí ele pegou, olhou os exames e tal, ele disse, cara, não tem nada de errado com a tua perna. Nenhum momento saiu do lugar isso aqui. Entendeu? Nenhum momento tu precisaria ter ficado sem mexer a perna, né? Então, beleza, vamos ali, vamos tirar essa atrofia, porque calcificou, então tinha que só meio que raspar ali. Mas uma operação leve, simples, uma coisa mais tranquila. Super simples, super simples. Coisa de 10 minutos ali, só uma anestesia mesmo pra não... pra aguentar a dor, porque doíam muito. Mas enfim, ele fez isso, eu não falei ali de imediato, passou uma semana, consulta com ele de novo. Quando chegou na consulta com ele, ele ia aí, vamos começar a fisioterapia amanhã, não sei o que e tal, tal. Quando ele falou isso, eu disse, não, eu quero amputar a perna. Nessa primeira fala que eu tive, ele me ignorou, fingiu que não escutou e continuou falando, né? Não, então tal, tal, tal. Aí eu disse, é sério, eu quero amputar a perna. Daí ele me olhou no olho e respondeu assim, tu quer, mas eu não quero. E quem manda aqui sou eu. Ele falou assim, mas diga. Ai, 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 da hora que ele falou aquilo ali, eu me tremi todo, né? Porque eu não imaginava que ele teria essa resposta. Porque não com essas palavras, mas eu tinha visto no contrato ali, que dizia assim que o médico, ele vai fazer a vontade do paciente, contanto que tenha um motivo pra isso, uma justificativa pra isso. Incidência, né? Exato. Então eu imaginei que eu falando isso, que eu tava querendo isso, ele ia dizer, então tá bom. Mas não foi bem assim. Então, aí eu peguei e falei, não, mas no contrato dizia, tremendo, é claro, né? Não com essa plenitude que eu tô falando agora. Tu bem afrontoso, né, seu Felipe? Não, no contrato diz que eu posso escolher. E daí, quando eu falei isso, ele pegou e disse, por que que tu tá com isso na cabeça? E ele me deu a oportunidade de contar, né? O porquê que eu tava pensando aqui. Que tu tinha passado por todo... Isso. Então foi aonde eu contei todo o meu estilo de vida, porque eu sempre fui completamente ligado ao esporte, eu sou movido ao esporte, movido à adrenalina. Então, contei tudo o que tava acontecendo, quais eram as minhas preocupações, né? E depois de eu ter ficado meia hora explicando tudo, ele disse, não, se realmente esse teu estilo de vida é essa linha que tu quer seguir, eu acho que essa é a melhor escolha mesmo. Mas Felipe, não tinha como, com a fisioterapia, tua perna voltar ao normal? Não, ela de fato voltaria. Ela voltaria mesmo? Voltaria. Claro, isso demoraria muito, imagina. Não, não, seria jogo rápido. O problema tá no eu, estando bem, voltar às minhas atividades, né? Os esportes e cair. E aí, eu caindo, morando em Criciúma, onde o pessoal ainda não tava adaptado a essa prótese, eu iria tá me incomodando, né? Porque imagina, se cada vez que eu caísse, eu tivesse que recorrer a São Paulo, aí esse médico pra ele verificar se tava certo ou não. Mas isso foi uma imaginação tua, não sabia, tu não sabe também se tu ia cair toda hora, certo? É, porque assim, ó, eu sempre fiz esporte e eu já tinha me matado 500 vezes, já tinha quebrado tudo quanto tá em rosto. Esse medo de fazer que me assustava, e era isso que eu não queria pra mim, né? Porque hoje eu, não tendo uma perna, eu, só depende de mim, né? Ou eu conseguir ou não uma coisa, só depende de mim. E tu não te arrependeu de ter tirado? Não, definitivamente não, né? Não é algo que passa na tua cabeça, assim, ah, mas EC, porque o IC não joga, né? O IC não entra em campo. Se tu ficar no IC, tu não vive a vida pra mil coisas. Mas tu não para e pensa assim, ah, mas e se eu tivesse, né, esperado um pouco mais? Não, definitivamente, né, que bom, na verdade, porque... Vai ter o signo. É toro. É, bem determinado. Ah, Felipe, mas olha só, mas quando você conta essa história, né, a primeira coisa que me vem na mente, eu acredito que muitas pessoas vêm na mente e dizem o seguinte, você é louco. Claro. Com certeza, já se tem muito. Você é louco, cara, decidir isso. Você pirou, pô. Aham. E como é que você reagia a isso quando as pessoas te perguntavam? É, então, de imediato, o que aconteceu? O médico viu que a minha mãe não estava sabendo de nada, porque ela estava querendo me matar no consultório, né, sem entender. Isso você falou na frente da sua mãe? Na frente da minha mãe. Então, ela não estava sem entender nada e aí ele viu que a minha mãe não sabia e disse assim, ó, vou dar uma semana, tô vendo que a tua mãe não estava sabendo disso, vou dar uma semana pra vocês pensarem. Traduzindo, vou dar uma semana pra tua mãe te dar uma sova e fazer... Pra voltar atrás. Pra voltar atrás. Como de ideia. É, então, nessa uma semana, a minha mãe, eu lembro cenas, por exemplo, ela sentada na cama, né, do hotel, do quarto, chorando e dizendo assim, eu nunca vi uma pessoa ter duas pernas normal, querer arrancar uma, ela falava. E ela ligou pro meu pai, ligou pro meu técnico, ligou pra todo mundo, pro papa. As pessoas falarem pra ti não fazer. Isso, e todo mundo brigava comigo, tu tá louco, tu bateu a cabeça. Meu pai disse, se tu aparecer aqui sem perna, eu te arranco a outra. E todo mundo brabo, né, não tava brincando. Então, assim... Que motivação do teu pai também. Isso, todo mundo... Ficassem as duas. Todo mundo dando o maior apoio, assim, mas eu tava muito tranquilo, eu tava muito decidido. Então, assim, todo mundo desesperado e eu super calmo. Calma, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Então, até que chegou um ponto que a minha mãe viu que não tinha jeito, que eu tava decidido. E, é claro, ela precisava assinar pra isso, eu não podia decidir isso sozinha. Você tinha 15 anos? Isso, 14, não tinha nem 15 ainda. Eu iria fazer 15, é. Porque eu amputei ali em fevereiro. Então, a minha mãe acabou dando esse voto de confiança completamente contra, e a família inteira completamente contra. Mas ela deu esse voto de confiança pra mim, querendo ou não, né, porque ela teve que assinar e ela assinou, chorando, relutando, mas assinou. E eu fui, fui pra sala de cirurgia, fui pra sala de cirurgia, ela chorando do meu lado e eu acalmando ela, né, e normalmente é o contrário. Meu Deus, cara, história, velho, tu tá louco. Então, assim, basicamente foi isso. Por isso que eu escolhi amputar a perna, por isso que hoje eu não tenho a perna. Então, por isso que o esporte é tão importante pra mim. Agora, por isso, eu acredito que por essa decisão, você nunca aceitou o estigma de coitadinho. Com certeza não. Nunca, isso nem de perto. Porque eu imagino que se tivesse acontecido sem o seu consentimento, as pessoas iriam olhar pra você e dizer, que pena, coitado, não era pra ter acontecido. Só que com a tua decisão, acho que as pessoas olham pra ti do seguinte, bom, ele é louco. De verdade, acho que o máximo as pessoas não conseguem associar. Não, mas as pessoas também não sabem a história dele, né? É, não sabiam, né? As que não sabem, elas ainda podem... Sofre muito preconceito, Felipe? As pessoas olham assim, ele não tem uma perna, vem essa dozinha. Com certeza tem, né? Mas, assim, eu sou muito tranquilo com isso, porque eu era um cara extremamente preconceituoso. Então, eu super entendo, né? Que é meio que natural a gente não ter contato e tal. A gente acaba pré-julgando e imagina, às vezes até por conhecer o outro... Não sabe, né, como é que funciona, né? É, enfim, é uma realidade diferente, né? Então, tu sempre fica um pouco mais espantado ou imaginando coisas. A gente tem a tendência de querer adivinhar as coisas. Então, tem pessoas que olham pra mim e pensam, putz, como é que ele vai entrar aqui? Tem uma escada. E eu morava num prédio com quatro andares e eu subia com a bicicleta no braço com quatro andares. Com uma perna só. Sem elevador, entendeu? Então, assim, escada pra mim, eu prefiro até do que rampa, mil vezes. É mais fácil pra ti, né? É mais fácil. Tudo é na mente, Filipe? Tudo é a cabeça? É, eu acredito que o que é determinante é o nosso mindset, assim. Se ele diz, a nossa cabeça, né? Se ele diz que consegue e tu continua tentando, mesmo não conseguindo de primeira, eu acho que uma hora tu consegue. Ó, Filipe, tem uma mensagem de Jorge Nando aqui, nosso querido. Ele disse, caraca, que história. Cara super determinado, quebrou os paradigmas em busca da felicidade. Show, show. Você escuta muito, as pessoas... Olha só, tem alguns amigos que têm algumas deficiências, eles relatam que às vezes as pessoas acham que quem tem deficiência é surdo. As pessoas falam, já aconteceu isso contigo? As pessoas falarem devagar contigo achando que tu tem algum problema por ter a perna, não ter uma perna? Não. Nunca aconteceu? A esse ponto, assim, de falar devagar, não. Acontece muito o contrário. As pessoas me veem, às vezes, aconteceu um caso que eu acho que eu quero contar pra vocês que é engraçado. Uma vez eu tava num parque aquático, na fila, é o inverso disso, na verdade. Eu tava nesse parque aquático e aí, daqui a pouco, chegou minha vez ali pra eu pegar os ingressos pros meus amigos e aí, quando eu fui pagar e tal, e lá nesse parque aquático eles davam um desconto pra quem era deficiente físico. E aí, foi dando a pulseirinha pra todo mundo, pagando pra todo mundo, chegou a minha vez, né, a minha, eu disse, não, a minha é com desconto, porque eu sou deficiente físico. A mulher olhou pra mim, assim, deficiente físico, riu e disse, o que que tu tem? Porque tava no balcão ali, ela não tinha... Ela não reparou na perna, né, e disse assim, que eu não era deficiente físico, não tem... Daí eu fui pra trás, assim, eu disse, eu não tenho uma perna. Aí, olha a reação dela, ela, meu Deus, tu não tem cara de deficiente físico. Tu não tem cara de deficiente físico. Isso é comum, né, de se falar, mas tu não tem cara de deficiente físico. Tu não tem cara de deficiente físico. Pra piorar, ela disse assim, nossa, e a fulana de tal, tava ali te olhando, não sei o que, eu acho que ela não reparou. Não tem, ela já pré-julgou, né, que também a menina que tava me encarando, vamos dizer. Também não viu. Isso, olha que engraçado, né. Mas isso tudo traz muito preconceito, as pessoas têm preconceito ainda quando te vencem uma perna? Tem, tem. Tem muito mesmo, cara? Tem, tem, não, eu não digo muito, assim, me surpreendeu, eu imaginava que teria muito mais, eu imaginava que as pessoas todas pensavam como eu era antes, né, e na verdade não, é, acho que a cada dia, né, as pessoas estão mais abertas, estão aprendendo a lidar com as diferenças, né, e assim, ó, o segredo eu acho que a gente ser sempre o mais aberto possível de não querer adivinhar, porque indiferente de deficiência, cada pessoa tem uma característica, tem as suas limitações, é muito individual, né, então não tem como a gente adivinhar nada. E casos que acontecem de preconceito, por exemplo, eu tô num ônibus, as pessoas têm muita dificuldade de me ver em pé no ônibus, e eu gosto de andar em pé, porque eu vivo de mochila. Eles querem que tu seja? Eles querem, já me obrigaram. Mas eu ia te perguntar, tu se ofende se, por exemplo, eu estiver numa fila ou num banco e der o lugar? Não. Isso é uma ofensa pra ti, não? Não, a pessoa ser educada, eu tenho consciência, é natural e é positivo, na verdade, agora a pessoa ficar insistindo muito, aí eu acho que já começa a incomodar, né? Senta, 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 filha. Limites, né, Felipe? Limites, né? Um exemplo, uma vez eu entrei num ônibus, né, eu entrei ali pela parte de trás, estava em pé, tranquilo, imagina, sou atleta, é super tranquilo pra mim ficar em pé no ônibus, estava em pé, e o ônibus vazio. A cobradora tinha umas pessoas só assim, mas vários assentos ao meu redor vazios, se eu quisesse sentar, eu teria sentado. Veio a cobradora lá da frente, por favor, pode sentar. Não, não sei, daí sabe. Não, fica com medo. Aí tu tem que ser educado, não, muito obrigado, mas a vontade dá de dizer assim, obrigado pelo convite, eu sabia que eu poderia sentar, né, mas acontece, acontece, mas eu lido bem com isso, assim. Vamos falar depois, na volta, sobre como você lidou com o tênis de mesa, com as dificuldades que apareceram por não ter um dos membros, pode ser? Eu quero saber como é que foi teu primeiro jogo. Ah, é? Vai, você. Quem tá aqui hoje, Pitbull? Felipe Formentin, nosso mesa tenista campeão, cheio de títulos aqui, ó. DJ Fusca falando, galera, depois que a gente passa aqui pelo programa do Avesso, a vida da magnada 100% pra cima. Valeu, tamo junto, abraço. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados, Heraldo Construções, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc Ah, voltamos, Pitbull onde? Avesso. Avesso hoje. Avesso de sexta, hoje com o Felipe Formentin, ouvindo a entrevista com o Felipe, demais, exemplo de superação, sou a Roseli, colega de trabalho no Senai. Olha só, aí vamos fazer o seguinte, já que o Felipe tá aqui, que dia é hoje, pode ser? Não, tô chocado que dia é hoje. Já que é sexta? Vai, que dia é hoje, vai. Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia, que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizzas. E parrilha del fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga Nexo ao Ventuno. Olha, eu vou muito contra ao que o nosso Homem Vinheta falou. Notícias que você não precisa saber, porque tem uma que eu sei que está doendo no teu coração. Não, eu tô chocada. Onde eu estava, Felipe? Você tá chocada. Onde eu estava, que o Wando morreu? Eu não lembro que o Wando morreu. Você lembra que o Wando morreu? 2012 ele morreu. E parece que teve até briga por causa da coleção de calcinhas dele. Mas tu lembra mesmo que ele morreu? Eu lembro dessa história da briga. Você sabia que ele ganhava as calcinhas ou não? Não sei. Não sabia? Sei nem que é o Wando. Que isso, Felipe? Como você não sabe, cara? Felipe, o Wando, a mulherada jogava calcinha no palco pra ele. Suja, ranhenta. Ai, aquela boca. Sabe? Com uns farelinhos, assim, jogava pra ele. Ele pegava tudo, cara. As calcinhas, guardava. Às vezes eu tenho jogado uma calcinha pra ele. É, pode ser. É aniversário da Marina Silva hoje. Ela porque aparece de 4 anos. Já assumiu, já assumiu. Vai, que mais? Márcio Smelin. Quem é ele? Ah, o que fazia o Magrelo, do Gordo Magro. Tá, não gosto dele. Não gosto, é? Muito chato aquele programa deles. Apesar de eu ter ido no teatro com eles, achei muito bom. Os dois. O Gordo e ele lá, o Raston. Eu gosto dos dois. É, agora o Raston ficou magro, né? Vai. Continua ótimo. David Farrell, baixista do Linkin Park, 42 anos. Tá bom, vai, que mais? Só deu. A história do Felipe é muito legal. Olha aqui, tem algum famoso, por exemplo, que você se inspira? Por exemplo, Roberto Carlos. Ele não tem uma das pernas. Mas ele oculta tudo, né? Ele oculta, né? Ele tem todo um negócio, assim, não sei. Por que você acha que essas pessoas, às vezes, não falam, têm medo? É por esse preconceito, você acha? É, eu acredito que a pessoa ainda tenha aquele preconceito que muitas pessoas têm na cabeça. Então, ela se torna deficiente e ela continua aquele preconceito. Então, acaba, muitas vezes, ocultando ou querendo viver uma realidade que não é dela. Mas tem algo que tu não consegue fazer, Felipe? Não. Tipo, ó, não, isso não tem jeito. Já tem tempo. Pelo visto, tu já tentou tudo, né? Tu é danado. É, ó, eu, como eu comentei, eu andava de skate, tinha medalha de skate e tal. Então, aí que tá a chave do negócio. O skate foi uma das coisas, uma das poucas coisas que eu botei na cabeça que eu não conseguiria fazer. E aí, passou uns três anos, na verdade, fazem uns três anos, que eu recebi no Facebook um vídeo de um rapaz sem uma perna, com as muletas. Andando de skate, pulando as rampas, fazendo tudo. E aí, eu disse, poxa vida, pra ver como realmente é tudo a nossa cabeça que determina, né? Os nossos limites. Então, a minha cabeça, toda aberta, isso, aquilo. Eu, com um mês de amputação, já tava andando de bicicleta, bicicleta normal. Enfim, fazendo tudo. E skate foi uma das coisas que eu achei que era impossível. E não era. E o primeiro jogo? A hora que ele amputou a perna, vou jogar. Foi depois de quanto tempo que tu foi jogar o tênis de mesa? Foi poucos meses, assim. Eu já fui atrás do meu técnico pra tentar treinar. Só porque aí eu me deparei com um esforço físico surreal, né? Pra jogar, de fato, treinar, de fato. Exigia muito do meu corpo. E eu ainda não tava preparado praquilo, né? Minha musculatura e tudo mais. Então, mas foi assim, ó. Cerca de três meses eu já tava começando a treinar. Então, o primeiro jogo, primeira competição, no começo, voltando ali aos treinos, no começo foi complicado porque os meus reflexos eram ainda com a minha realidade anterior, né? Que era com as duas pernas. Então, por exemplo, quando a bola vem no nosso backhand, que é aqui no corpo, né? Então, muitas vezes a gente salta pra esquerda pra bater de forehand, que é com o braço aberto. Dá a cortada, no caso, né? Então, pra isso tu tem que ser muito rápido. E eu, com uma perna só, eu não tinha mais essa agilidade. Mas eu era... Você jogou com uma muleta nesse dia? Isso, jogando com uma muleta. Então, assim, como antes eu jogava e eu era muito rápido, eu fazia muito esse movimento, a bola vinha no meu peito e eu já queria virar pra bater, então o meu reflexo não tava adaptado à minha deficiência. Então, várias vezes no começo era engraçado. A bola vinha no meu peito e eu tentava saltar, boom, a bolinha batia no meu peito, de fato. Tu caía, não? Chegou a cair, não? Tive poucas quedas, tive poucas quedas, mas as que teve foram complicadas. Mas daí você começou a ter muita lesão em virtude desse condicionamento. Esforço físico. E hoje você precisa de uma prótese? Como é que funciona isso? Se você tivesse uma prótese, você poderia competir com ela, é isso, na Olimpíada? Isso. O que que acontece? A prótese, na verdade, serviria mais pra poupar minhas articulações, né? Esse esforço físico que eu tenho pra me manter nos treinamentos e no meu dia a dia em si é muito grande. Eu preciso de uma estrutura boa, então pra isso eu faço o preparo físico. Só por causa que quando dá lesão, é muito difícil pra recuperar, né? Por quê? Por exemplo, eu lesionei meu punho. Foi o que me afastou do tênis de mesa. Eu tava super bem, vários títulos. E aí, lesionei meu punho, uma lesão grave ali na cartilagem. Fiquei seis meses tratando, não teve resultado. E por que que não tem resultado? Porque eu continuo forçando o punho, né? Ah, por causa da muleta, né? Da muleta. Então aí, lesiona o joelho, continua forçando o joelho. Então nunca melhora de fato, né? Então eu precisaria da prótese pra me dar essa folga. Então é como se fosse assim, tu abre uma ferida, um corte. Imagina se todo dia tu desse uma cutucada nessa ferida. Quando que ela iria fechar? Nunca. E essa prótese é muito cara? A prótese em si, ela é muito cara. Ela custa cerca de cem mil. Cem mil reais, cara? Isso, eu fiz o orçamento. Mas que prótese é aquela? É aquela que os corredores usam? Não, no meu caso, como eu não tenho a perna inteira, né? A prótese é cara e não é muito eficiente. Mas é a minha realidade, eu tenho que me adaptar a isso. Se você tivesse o quê? Pelo menos metade da coxa, é isso? Isso, aí poderia correr, poderia fazer tudo assim, tranquilamente. A prótese que eu vou comprar, no caso, a prótese mais top que existe, ela me dá a oportunidade de caminhar. Sem muletas? Sem muletas, isso. Mas não pra jogar? Pra jogar, não sei se eu conseguiria. Talvez, é uma possibilidade. Eu vou tentar, né? A partir do momento que esse sonho de conseguir essa prótese torna realidade. Mas você tá guardando uma grana ou você tá fazendo uma campanha? Como é que é? Você tá pedindo ajuda pra uma galera? Como é que é isso? Tô fazendo tudo que eu posso. Eu tô guardando a grana faz um tempo já, né? Por causa que é um custo alto. E agora eu tô com uma vaquinha, né? O site vaquinha ali online. As vaquinhas dão certo, né? O pessoal ajuda mesmo. Tomara que a minha dê certo. Vai, vai. Não é o endereço da sua. A vaca vai ficar gorda, é fácil. A minha vaquinha, se você pesquisar lá no site, né? Vaquinha com K. Vaquinha com K. Isso. O vaquinha.com lá, tu pesquisa na barra de pesquisa, tu põe prótese para Felipe Formentin. Prótese para Felipe. Isso. Tá. Felipe Formentin já vai encontrar lá o primeiro resultado, né? Da vaquinha que a gente tá. Hoje a gente já tá com mais de mil reais. Eu tô pedindo não o valor da prótese. Eu tô pedindo o valor de uma peça. Então, assim, eu tô disposto a arcar com os custos de viagem, hospedagem, que eu vou ter que passar um tempo em São Paulo pra eles pegarem todos os moldes e fazer todo o processo da confecção da prótese. Então, assim, eu vou dar toda a minha contrapartida e eu tô pedindo ajuda com 12.500, que é o valor de uma peça, que é o encaixe, né? Então, inclusive, tem o orçamento tudo ali na vaquinha. Já conseguiu mil? Milzão? Isso. Já conseguimos mais de mil reais ali. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos publicar no 4.8, fazer uma publicação bem bacana com essa campanha, Pit Curvo, Felipe. Espalhar nos stories de social, puxa link pra todo mundo fazer um barulho, tá? Vai lá, ajuda, entendeu? Ajuda o Felipe, que vai ser massa pra canamba. E ali tu pode ajudar com qualquer centavo, né, Felipe? 10 reais, 20, não tem? É muito interessante ali. Primeiro, a transparência que tu vai ajudar, tu já vai ver o valor lá disponível pra todos. Segundo, que tu pode, por exemplo, através de boleto bancário. De cartão de crédito, tu pode, por exemplo, 25 reais, tu pode parcelar em seis vezes. Pode ajudar se o cara quiser mesmo. É, se quiser mesmo, com certeza consegue ajudar. E assim, não tenho como ajudar financeiramente, sou menor de idade, enfim, minha família não quer apoiar. Divulga. Divulgando já vai ser uma ajuda fantástica, com certeza. Já tens 1.325. 1.325, ó. Dá 12.500. É, vai, nós temos que botar uma meta, vamos botar uma meta, vai, 5ão, o que você acha? 5 até semana que vem? É, vamos botar a meta, falar aqui no avesso? Vamos, vamos, vamos. Vamos falar todo dia. Vamos falar todo dia, nós vamos encher o saco pras pessoas te ajudarem, cara. Ajuda para um músico campeão voltar a andar, tá aqui, ó. E até porque, olha aqui, eu vou ler alguns títulos, vai. Ele é bicampeão da Paralimpíadas Escolares. Ele é prata no Circuito Mundial na França. Troféu Guga Kirtem, que troféu é esse aqui? O Guga Kirtem, ele faz todo ano, né, uma premiação para os melhores atletas do estado, né, reúne inclusive os atletas de futebol, né, do estado. Então, eu fui o escolhido ali, atleta destaque, do ano de 2014, fui o único de Criciúma ganhar esse troféu, um troféu grandão, lindo, com a cara do Guga, todo de vida. Conheceu ele? Conheci ele, conversei bastante, muita gente boa. Parece um cara de gente boa demais. Não, é fantástico, é assim, ó, de todos, eu já conheci muitos famosos e, né, atletas, etc. Aquele cara ali, ele é fora de sério. Diferenciado, né? É, total. Primeiro lugar no ranking brasileiro. Campeão do Parajaski 2017. E terceiro colocado no Campeonato Brasileiro 2018, após ficar um ano parado por lesão, ano passado, né? Tá, pra onde é que você vai agora? Em competições, o que que você vai fazer? É, ó, eu tenho competição, né, no calendário, várias, né, na verdade. Agora, eu tô lesionado hoje, então, desculpa. Eu tenho ali competição, por exemplo, agora em março, uma competição em São Paulo, né, que é a Copa Brasil, que eu gostaria muito de ir, porém, eu não sei se eu terei condições, né, por causa... Mas que físicas, da lesão ou grana, como é que é? Lesão, lesão. Lesão mesmo, né? É, lesão. Eu tô hoje, os treinos estão iniciando já, e eu não tô podendo retornar aos treinos, eu fico até chateado, meu técnico entrou em contato comigo, e aí, Felipe, vamos voltar. E eu disse, não, daí ele, não, como assim? Tô lesionado de novo. Poxa, entendeu? Então, assim, isso se repete ao longo dos anos, e eu não aguento mais isso. E hoje eu entendo... Você tá com quantos anos? Tô com 22. 22? Hoje eu entendo que eu preciso da prótese, porque eu dizia, eu era aquele cara que dizia que nunca ia usar prótese, né, porque como eu sou todo ativo, todo, né, enfim, não gosto de me sentir preso, eu dizia que a prótese era pra bonito, que não servia pra nada, mas eu não entendia o longo prazo, né, ela te poupa, ela pode te limitar, certo, mas ela vai poupar as tuas articulações, eu não vou ser sempre um adolescente de 18, né, que quando eu tinha 18, eu tinha todo fortão, e... Meio Highlander, aquela coisa, vai se machucar e levanta e tá doendo e não... Isso, faz meio e uma coisa, acha que nunca vai se machucar, só porque as lesões foram ficando cada vez mais graves, e hoje eu tô afastado do que eu mais amo, né, então tá bem complicado. Ó, vamos fechar, você ficou uma pessoa melhor ou pior depois de tudo que aconteceu? O que mudou do Felipe de antes, com as duas pernas e agora só com uma? Olha, eu fiquei com certeza uma pessoa melhor, né, em todos os aspectos, eu amadureci em todas as áreas, né, e enfim, saiu um Felipe preconceituoso, um Felipe que se achava melhor que todos, né, e entrou um Felipe... Humilde? Uma empatia, humilde, que enfim, procura entender os defeitos de todos, né, e não julgar, então com certeza mudou completamente a vida. Você acredita que nada é por acaso? Nada é por acaso. Nem você tá aqui conosco, olha, e com certeza isso não é um acaso, meu velho, que prazer te conhecer, que história inspiradora de superação, maluca, tudo ao mesmo tempo... Eu acho que mais do que superação é determinação, né? Determinação. Olha, determinação, Felipe, tu dá show, hein? Ó, faz o seguinte, vaquinha.com, vaquinha com K, procura lá, Prótese para o Felipe, fácil, vai achar lá e vai contribuir, beleza? Essa campanha eu e a Pitty vamos abraçar com você. Vai crescer esse número, já quero que cresça aqui, ó. Nós temos meta, vai, fechou então? Fechou, Felipe, quer deixar suas redes sociais, o pessoal te conhecer mais, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia? Opa, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês. Gostou mesmo, verdade? De verdade, e eu quero jogar contigo, né? Não, vou jogar contigo. Por quê? Fiquei sabendo aí que é craque, é craque, quero ver. Vou jogar, sou fera, vem da juventude. Faz uma arte de dor. Então, as minhas redes sociais serão o meu nome sempre, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram, são as duas redes sociais que eu tenho, e fiquem à vontade para estar me acompanhando aí, que eu vou gostar muito de vocês. Vamos divulgar, fechou? Vamos jogar agora? E o Felipe Formentin, tênis de mesa, tênis de mesa, quero ver quem ganha, de mim e do Felipe. E mais uma vez, o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e as meninas superpoderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal. E aí 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 E aí